Olá, minha amiga de casa, que bom estar aqui com você mais uma vez. Afastou os móveis da sala, hoje a gente vai precisar de bastante espaço, hein? Então, empurra tudo, porque o nosso tema de hoje são os arabesques. Esse nome é um pouco estranho, assim, no começo, porque a gente fala arabesque, que remete um pouco ao balé clássico, ao jazz, a outra dança que não seja a dança do ventre. Mas, mero engano, a gente tem também os arabesques dentro da dança do ventre. Vamos entender, então, como eles funcionam e qual é a diferença para as outras danças? Vamos lá. No balé clássico, a gente tem uma posição chamada arabesque, onde a gente se posiciona com uma perna atrás e os braços alongados. Muito bem. No balé, isso é apenas uma posição. Mas, na dança do ventre, nós vamos usar esta posição como um deslocamento. Vamos entender? Bom, eu vou começar inicialmente dando três passos. Vamos pegar a perna direita, vamos pisar. Um, dois, três. É neste terceiro passo que o arabesque vai acontecer. Eu vou usar a pontinha do meu pé para fazer um pequeno giro. Vamos tentar de novo? Então, está lá. Vai lá. Dê um passo, outro. No terceiro passo, você dá um impulso e roda. Como se fosse um voo, né? Vamos tentar com a outra perna? Então, vai lá. Acordicionou a esquerda. Dê um passo, dê o outro. Gira, pisa na pontinha do pé e gira. Como é que será que isso vai funcionar enquanto a gente está dançando? Você está lá, por exemplo, fazendo um passo básico que você já aprendeu, já sabe fazer. E aí você resolve se deslocar. Aí você vai, um, dois, três e entra no passo. Tudo bem? Uma dica que eu vou dar para você. Sempre que você for girar, você começa com a perna do público. Porque, senão, o que vai acontecer? Se você começar com a perna de dentro, você vai virar para trás. Se você começar com a perna da frente, você vai girar para frente. Tá bom? Então, o que vai dizer para onde você está indo, se é para o fundo ou se é para a frente, é a perna com a qual você começa. Vamos entender de novo? Vai lá. Se posiciona. Vou começar com a perna direita, que é a minha perna do fundo. Então, eu vou rodar para o fundo. Tá? Vamos lá. Um, dois, três. Vou pôr à esquerda. Um, dois, três. Jóia! Agora, vamos começar com a perna da frente. Tá lá. Vamos pisar. Um, dois, girou. Um, dois, girou. De novo. Um, dois, três. Girou. Um, dois, três. Girou. Muito bem. Esse vai ser o nosso arabesque. Tem uma variação dele que é muito bonitinha, que é conhecida como arabesque balade, porque ele é um pouquinho mais folclórico. E a única diferença é que na hora que a gente for girar, essa perna, ao invés de ficar esticadinha, cadê minha perninha ali? Ao invés da perna ficar esticada, eu vou colocar o tornozelo, aqui, ó, pé e tornozelo, tudo junto. Piso. Quando eu for girar, ao invés de esticar a perna, eu trago o pé coladinho no tornozelo. Vamos tentar essa modalidade, que é o arabesque balade. Vamos lá. Piso com a perna de fora. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Muito bom. Os braços. O que eu faço com os braços? Você deve estar se perguntando, né? Muito bem. Os braços, eles vão servir como se fosse, assim, a asa de um avião. É ela que vai te dar estabilidade para quando você roda, você não perder o equilíbrio. Então, mantém o teu busto alto. Os braços estão firmes. Não deixe o braço amolecer. Braço firme. Busto lá em cima. E agora eu vou pedir para o Roberto colocar uma música linda para a gente, com um toque um pouquinho cigano, que é para a gente praticar os nossos arabesque e arabesque balade. Vamos juntas? Prepara. Um, dois, três. Um, dois, três. É o balade. Vamos misturar com o outro passo, o básico. Vamos misturar com o outro passo, o braço. Travesque balade. Passo balade. E vamos sair para outro lado. Um, dois. Vamos tentar a terra e vamos de novo. É isso aí, minha amiga, aproveita a reprise, treina em casa e coloque os seus arabesques no meio dos passos que você já aprendeu, no meio dos giros, só não esquece de uma coisa, toda vez que você subir, você respira. E aí o seu passo vai ficar sempre mais suave, quanto mais você respirar, mais suave vai ficar a sua dança. Te vejo na semana que vem. Um beijo. Realização TV Caju, canal 47.